Você já deve ter visto na internet como é um buraco negro. Até porque existem várias imagens e a gente até fez vídeo aqui no canal. Mas você já escutou o som que um buraco negro pode emitir? Bom, é isso que iremos mostrar aqui no vídeo de hoje. Não só o som de um buraco negro, mas vários sons que foram capturados no espaço. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, deixe logo o seu joinha. Deixa o joinha aí pra apoiar a gente, ajudar a gente. E agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa, é o sonzão molo. E no vídeo de hoje, amigo, eu trouxe aqui vários barulhos, vários sons diferentes, beleza? A gente vai soltar aqui, vai escutar, vamos fazer um comentário. E é basicamente isso, beleza? Então se prepare aí, coloque bem os seus ouvidos, aumenta a caixa de som, que vamos ouvir junto os sons do espaço. Coloque bem os seus ouvidos. Coloque bem os seus ouvidos, falei? Você falou isso. Já tá com o ouvido colocado? Já deixou o like? Então bora pro vídeo. Como você acha que é o som lá dentro do buraco negro? Se você estivesse lá no buraco negro, o que que estaria tocando? Um pagode? Um axé? Eu acho que seria um som de moção. A gente aprendeu que buraco negro é destruição, né? O som. O é. De peido. Vamos ver aqui. Uma casa abandonada de filme de terror, né? É, com espírito, com fantasma. É o Back Rooms. Vamos escutar isso aqui de noite. Credo. É assustador. Assustador é bizarro, né? Mano, se botar isso como som de fundo de algum vídeo... De terror? Já era. Fica muito legal. Parece uma trilha sonora de um vídeo de terror, né, galera? Em 2019, o mundo ficou abismado em ver uma foto capturada de um buraco negro. Porque até então, a gente não tinha nenhuma foto real. Tudo que a gente tinha eram apenas imagens feitas do computador. E em 2019, através de vários computadores e tudo mais, conseguiram juntar e mostrar pra gente o registro de um buraco negro. E agora, galera, em 2022, vocês acabaram de ouvir aí o som emitido por um buraco negro. Qual será o próximo passo? Adentrar um buraco negro? De jogar alguma coisa lá dentro, eu acho. E esse som do buraco negro foi capturado de um buraco negro que fica no centro do aglomerado de galáxias de Perseu. E esse é só um dos sons mais estranhos que já foram capturados no universo. Tem outros. Vamos ver? Todo mundo deve saber que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E agora, então, vamos escutar quais foram esses sons emitidos pelo gigante gasoso. Parece o som do inferno. As almas gritando. Sabe aquele vídeo que a gente fez? Sim, sim. As almas gritando. Socorro! É. Parece meio alienígena esse. Não seria até o inferno. Tem um tipo um somzinho ainda emitindo. Sempre que eu escuto esses sons, mano, na minha cabeça vem tipo a solidão eterna, tá ligado? Sei. Porque por mais que tá fazendo barulho, é um barulho de vento. E de nada. De nada. É um local que tá tipo oco, tá ligado? Vazio, véi. Sei lá, bizarro. Não é uma música feliz que toca. Tem ninguém, tipo... Parece aquela imagem na minha cabeça, os incríveis ficam no cinza, tá ligado? O meme dos incríveis. Sim, sim. Infelizmente, ninguém sabe ao certo o que emitiu esse som. Mas os cientistas acreditam que esses sons podem ter sido causados por partículas carregadas na magnetosfera. Som das estrelas. Estrela tem som? Não, é tudo. Essas paradas ficam fazendo um som lá, né, mano? Um barulhinho. Som de, tipo, interferência, né? Não, de fogo, sabe? Queimando? É. É esse mesmo? Mentira. É? Esse é o som? É. Menor. Com o som, eles conseguem ver o tamanho da estrela. Por exemplo, esse daqui é menor. É uma estrela menor que causa esse som. Isso. E se for maior? Vamos ver agora. Sub-gigante. Entendi. Entendi. Quanto maior, ela causa mais radiação, mais interferência, mais barulho, né? Aqui, galera, a gente conseguiu ouvir mais ou menos o som de três estrelas diferentes. A primeira, no caso, é a menor e o último barulho que a gente ouviu é da estrela maior. Isso é bastante interessante, porque quanto maior a estrela, mais alto e mais intenso o som fica. E isso tudo por conta da radiação, do calor e dos gases. Miranda, galera, pra quem não sabe, é a lua mais próxima de Urano. E é também conhecida como a lua de Frankenstein, por causa do seu formato estranho. Essa lua, galera, não é tão grande comparada com a nossa lua. Porém, o seu formato é totalmente diferente, pois lá existem vários canyons, bem parecidos com os Grand Canyon que temos aqui. Só que bem maiores. Qual o barulho agora, vai? Você falou primeiro, esse aqui deve ser assim, ó. Mano, deve ser tipo um... Não dá pra chutar o som, né, mano? Vários Grand Canyon, buraco e tal. E vento passando pelo buraco e... Tipo quando você deixa uma fresta da janela aberta e fica aquele... Tipo isso. Vamos ver. É isso mesmo, passa pelos canyons. É, é, tá vendo? A gente pelo menos entende um pouquinho aí, ó. Pô, a gente usa a lógica da cabeça, né? Já parou pra pensar que nós estamos escutando o som de um negócio que está lá voando em um outro negócio que está preso lá? Muita loucura. Muita loucura, né, galera? Dá pra, tipo, quando a gente for fazer alguma produção de algum vídeo, filme, sei lá... Pegar essas trilhas. Pegar isso aqui. O cara chegou no vale proibido, lá na floresta. Pronto. Bota isso aqui. É perfeito, mano. Aí faz o som de... Será que os caras, os cineastas não fazem isso, não? Provavelmente isso. Os caras fazem som com nada, né? É, quebram alface pra poder quebrar um osso. Mano, me parando pra pensar aqui, por mais que são sons, né, que não mostram muita coisa, som de vento ou sei lá, são sons fora da terra. E outra, né, fora da terra, a vácuo. Como é que o som vem até nós? Se vocês quiserem, essa explicação pode virar um vídeo. Então comente aí embaixo se vocês querem um vídeo desse. E sobre o som do buraco negro, o que você achou? Bom, deixa também aqui embaixo a sua opinião. Você teria coragem de escutar esse som num dia bem escuro? Bom, eu não, galera. E é isso, então, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, mande um vídeo pra outra pessoa e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma